Mercado Aberto está aqui na escola Luz do Sol, onde você realmente estava procurando uma escola para colocar o seu filho, você encontrou. Olha só, ProBete, são mais de 16 anos trabalhando nessa área especificamente. E a Luz do Sol oferece o que aí para o nosso papai e mamãe que estão nos assistindo? Atividades de recriação, atividades sociais, oficinas de teatro, enfim, uma série de atividades para ocupar seu filho durante a tarde. Que idade? De 0 a 6 anos. De 0 a 6 anos, você pode vir aqui na Luz do Sol, que fica na Tiradentes 148. E você está vendo as imagens, uma estrutura magnífica, muito ampla. A parte que você tem para fazer atividades fora do prédio é excelente. No ensino nós temos pátio enorme, com brinquedos, com areia para as crianças. E os professores? Balanço, professores, tudo são na área da educação. Todos, tem gente que está comigo desde que eu comecei as escolinhas. Então, todos na área, todas na área da educação. Outras que a gente pega também, bolsista, tudo também fazendo faculdade. Tudo na área da educação. Tá aí, você tem que conhecer então aqui a escola Luz do Sol, onde você encontra tudo isso. Mas tem que ligar para cá. O telefone de contato é o? 3-317-2348. 3-317-2348. Você liga para cá, pede todas as informações para a Prodete, ou então para os profissionais que trabalham aqui. Você realmente vai se apaixonar e vai deixar o seu filho tranquilo. Agora, rapidamente, aquela pergunta de sempre. Chegou o final do ano, vou viajar, é verão, o que acontece? A gente tem colônia de férias, a gente trabalha com as crianças, com esses pais que não tem com quem deixar as crianças. Deixa aqui com nós, que nós cuidamos direto. E o horário de trabalho aqui na escola? Das sete e meia da manhã até as dezenove horas da tarde. Tá vendo? Luz do Sol tem para você. Professores, realmente, que podem atender o seu filho com toda a segurança. Trabalha no horário integral, tem a colônia de férias aí nos meses de janeiro, fevereiro. Você não vai ter nenhum problema mais para fazer. Claro, né? A sua escolha tem que vir aqui, ou então já entre em contato agora para marcar uma hora especificamente para visitar aqui a escola Luz do Sol. Através, repetindo o telefone? 3-317-2348. Bem próximo aqui do Hospital da Cidade, Rua Tiradentes, 148, Luz do Sol. Muito obrigado, né? E com certeza você aí encontrou a sua escola para colocar o seu filho de zero a seis anos. Continuamos com o programa Mercado Aberto. Se o professor é biruta, bate palma. Se o professor é biruta, bate palma. Se o professor é biruta, ele dança. Se o professor é biruta, bate palma. Tchau, tchau, Ló. Tchau, Ló. Uhul. Olha a felicidade que o seu filho vai ter quando vier aqui na Golden Kids. Dá uma olhada, ó. Cama elástica. Tem logo atrás ali também fliperamas, joguinhos. Tem uma nova, gente. Olha, dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha só essa piscina de bolinhas. É um mar de bolinhas aqui na Golden Kids que você encontra. Olha só que bacana. Tem escorregador. A criançada vai ter segurança aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Entra ali, ó. Entra ali. Entra ali. Olha só. Olha só a diversão. Olha que coisa bacana. É aqui na Golden Kids que você encontra essa felicidade inteira. Então é o seguinte. Você está pensando em fazer a sua festa. A festa do seu filho. E não sabe aonde. Você preza por segurança, tranquilidade. Você tem que vir aqui na Golden Kids. Porque a Golden Kids oferece toda essa estrutura com segurança. Profissionais de alta qualidade que vão cuidar do seu filho. Aí dos amiguinhos do seu filho. Olha, você vai com certeza ficar bem tranquilo. E o seu filho vai ficar, olha, muito feliz da vida. Olha só. Tem tobogã, jacaré. Tem de tudo e mais um pouco. Então está certo. Vou fazer o convite para você conhecer a Golden Kids. Vem dar uma conhecida. Vem aqui. Ligue para cá. O telefone é 3045 1375. Golden Kids Brasil. É o que você está vendo. É felicidade pura para o seu filho. Estamos aqui com o vereador Juliano Rosso, presidente da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Para passar a sua mensagem para o Natal, para a família de Passo Fundo. E principalmente também para os empresários aqui. E a sua expectativa já para 2011. Olha, em primeiro lugar eu quero dizer que Passo Fundo é uma cidade que cresce a cada dia que passa. Vira uma referência no norte do Rio Grande do Sul. Como um polo econômico que vem agregando, que vem atraindo, que vem valorizando aqueles empresários que são da cidade. Que investem aqui e que vem trazendo novos investimentos. Eu entendo que nós precisamos fortalecer a nossa economia. Eu entendo que cada vez mais passou de uma cidade buscada para fazer carreira, para quem quer investir. E por isso a importância de programas como o programa Mercado Aberto. Que é um programa que tenta incentivar, movimentar o nosso setor empresarial. E que cada vez mais cresce a sua audiência. Então eu quero desejar um Feliz Natal para todos os telespectadores, para todos os empresários que apostam no programa. Que nós temos um ano de 2011 repleto de muita paz, de muito amor, de muita fraternidade e de muitas oportunidades. Que é isso que as pessoas precisam. Oportunidade, emprego e renda para poder melhorar a sua vida. Um abraço a todos e bom 2011. Você que é apaixonado por animalzinho de estimação, tem o seu e quer cuidar melhor ainda. Então você tem que vir aqui no mundo apático. Não tem jeito. O pessoal aqui realmente está preparado para atender você em todos os sentidos. Agora um detalhe importante, Luciana, também é agora, final de ano. Está tudo mudando. A gente tem que ter cuidados excepcionais na questão também da segurança em transportar os animaizinhos. Quais são as novidades? Quais são as regras? Hoje, para te transportar um animal dentro de carro, ou tu pode viajar de ônibus ou avião, eles têm que ser acomodados de ônibus ou avião em caixinhas de transporte, como essas aqui. Olha só. A gente dispõe de vários tamanhos, desde o tamanho pequeno, o tamanho médio, o tamanho maior. É uma obrigação. É uma obrigação. E ele tem que aportar as carteirinhas de vacinação em dia, principalmente a vacina antirrábica e um atestado médico veterinário. Esse caso for sair para... Para transporte para um outro estado, no caso daqui para Santa Catarina, enfim. E para transportar ali dentro da cidade, a gente dispõe de cinto de segurança, se não quer acomodar eles dentro de caixinha. Ah, aqui. Então seria esse modelo aqui. Olha só. Ele prende na guia ou na coleira dele e esse aqui é um engate universal que vai fechar no centro de segurança. Então ele vai poder estar cuidando, olhando a janela, morrendo, mas vai estar preso ao centro de segurança. Extremamente, então, seguro para você transportar ele. Não vai acontecer de repente um acidente que funciona um animalzinho, né? Isso, pode machucar o animal, enfim, ou causar um acidente também que está atrapalhando o motorista. Perfeito. Olha, isso você também encontra aqui no Mundo Aquático, esse cuidado, as informações. Você além de ter um atendimento, de ter produtos de alta qualidade aqui, você também vai receber informações, não só da questão da saúde do animalzinho, mas também questões de segurança como essa. Então vem conversar com o pessoal aqui, fica aqui na 7 de setembro, o número? 158. Se o pessoal quer ligar aqui e saber informações, qual o telefone de contato? 3312-6677 ou 3045-6677. Perfeito. E você que tem aquele cuidado especial também, com o seu cachorrinho, olha só aqui uma novidade que está chegando aqui. Olha que coisa mais linda. O que que vem a mais aqui? Vamos mostrar aqui. Aqui é a peiteira, né? Tu pode usar, já vai enfeitar o cachorrinho, como uma roupinha, no caso. E aqui dispõe de uma bolsinha, enfim, tu pode guardar chave, você ir para caminhar, enfim, tu pode colocar aqui. O animalzinho vai estar levado. Isso, né? Essa é uma novidade que está aqui para você, em vários modelos. Sim, mano. Olha que maravilha. Tem cores para margem, tem para fêmea. Que lindo para você aproveitar. Então, está vendo? Segurança também é atrelada aí a um cuidado na estética, com design especial para o seu animalzinho de estimação, que é uma extensão aí, com certeza, da família pelo carinho que se tem, né? Repetindo, então vamos encerrar o telefone de contato rapidinho aqui no Mundo Aquático. É o? 3312-6677 ou 3045-6677. Vem aqui que você vai ser muito bem atendido. Continuamos. A base do seu carro desde 1975 é a Pneu Pop aqui em Passo Fundo. Se você vai viajar com o seu carro, está se preparando, tem que ter cuidados especiais, mas de quem sabe trabalhar. Zeca, quais são os cuidados que tem que se ter agora se vai cair com o carro na estrada? Calivagem do pneu, balanceamento, geometria, verificar sempre como é que está o estado dos pneus, você tem uma tolerância mínima no pneu, para você ter segurança. Então, passa aqui na Pneu Pop, nós teremos a tranquilidade de fazer uma avaliação gratuitamente para você, para você viajar tranquilo. Não esqueça sempre de verificar a situação do seu pneu do carro, principalmente a calibragem, isso é muito importante. Então, balanceamento, geometria, verificação das rodas, pode estar com as rodas batidas. Então, essa verificação é feita aqui, tranquilamente, você vem aqui, agenda o seu serviço, que nós teremos maior satisfação em atendê-la. Então, não perde tempo não. Telefone de contato aqui é o 313? 1785. Então, fica aqui na Moron 938, é isso? Exatamente. No centro de Passo Fundo, tem também um e-mail aqui para alguma dúvida que você quer ter do seu pneu, enfim. Pode mandar aqui para o Olha só, está aqui para você, então, a Pneu Pop, a credibilidade, a garantir uma empresa que é idônea e tem condição de atender você e qualquer tipo de carro, de qualquer marca e também, claro, com pneus especiais. Exatamente. Todas as vitórias nós temos aqui agora, no momento, se não temos, providenciamos em 2, 3 dias, você terá mercadoria a seu dispor. Então, não perca tempo. Pneu Pop é o lugar que você vai trazer o seu carro. Se você não puder vir aqui, é só ligar para o pessoal. Busca o carro e depois também entrega. É só ligar na sua casa onde você marca. Então, não perca tempo.